Alfredo Neto, a gente começa falando de uma tentativa de homicídio registrada ontem aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso, Ana. Ontem, um homem de 19 anos deu entrada na UPA, a unidade de pronto-atendimento, com um ferimento de arma de fogo no tórax. Por volta de 18h40, a polícia militar foi chamada para comparecer na UPA após esse homem ser levado por amigos e deixado para ser atendido lá. Para os policiais militares, os médicos que atenderam a vítima relatou que o mesmo teria chegado consciente, orientado e com sangramento na parte direita do tórax, aonde teria uma perfuração de arma de fogo. Após passar por exames médicos e receber curativos no local do ferimento, o homem foi liberado. O médico que atendeu a vítima contou para os policiais militares que o ferimento do lado direito teria uma perfuração de entrada e saída, entrada de aproximadamente 2 centímetros e saída de 1 centímetro. O projétil entrou do lado direito do tórax e saiu do lado trazido também direito, aonde não teria perfurado nenhum órgão vital dessa vítima e assim a vítima estava liberada para acompanhar os policiais para a UPA, caso ela quisesse prestar queixa do ocorrido. Para os policiais militares, o homem de 19 anos disse que estava em um bar próximo a um pesquepague no bairro Vila Aro, quando um homem chegou em uma motocicleta armado e desferiu quatro disparos contra esse grupo de pessoas. De acordo com as informações que essa vítima passou, o alvo desses disparos seria um colega que estava ali no meio e o mesmo não sabia a motivação para esse atentado e nem quem seria o Algoz, o homem responsável por essa tentativa de homicídio, mas que o mesmo iria vingar, iria se vingar do cidadão. Assim que ele foi levado pelos colegas para a UPA, percebendo que teria sido alvejado, passou por atendimento médico e foi liberado, disse aos policiais militares que não iria representar criminalmente, não iria fazer o boletim de ocorrência e seguiu liberado pelos policiais militares. Assim que deixou o local, os militares da Rádio Patrulha foram até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registraram o boletim de ocorrência por lesão corporal provocado por arma de fogo. E o caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil, que vai ouvir esse rapaz aí de 19 anos, tentar pegar mais informações, descobrir quem é o autor dessa tentativa de homicídio e a motivação pela qual o levou. Era até esse grupo de pessoas e disparar por aproximadamente quatro vezes, acertando esse rapaz de 19 anos, que segundo mesmo, não seria o alvo dos disparos. Seria uma outra pessoa, um colega dele, que estaria lá na roda desses amigos, conversando no final da tarde de ontem, Ana.